Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Alice Eu sou a Alice E hoje nós vamos gravar o vídeo Volta às Aulas E o vídeo de hoje é a rotina De Primeiro dia de aula E vamos começar fazendo joias Já estou pronta O meu primeiro dia de aula Com o meu novo cabelo Estão prontos Olha que lindo esse cabelo Elas já fizeram uma joia Algumas não deram muito certo Elas estão super animadas Para o primeiro dia de aula E hoje elas vão fazer algumas crystal gels Algumas joias de gel Então vamos nessa? Vamos A Maria já está com uma joia Que elas fizeram ontem Só que algumas não deu muito certo Então a gente vai fazer mais algumas Duas horas depois As princesas já estão escovando os dentinhos Para a aula de hoje Para ficarem gatinhas Né gata maravilhosa? Olha A pérola está ali A pérola, gente Fica ali, ó Na janela o dia todo, ó Pérola Pérola Fala oi pro pessoal Oi, pessoal As joias ficaram prontas Gente, olha quantas joias lindas Ficou prontas Eu vou ver com essa daqui, ó Olha como que ficou linda Deixa a mamãe mostrar Parece fundo do mar Não parece, pessoal? Parece um fundo do mar Ó, a Maria já está usando o gatinho E o unicórnio A Alice vai colocar a pulseira Para a gente ver Esse daqui Ó o anel da Maria Olha que lindo Esse aqui é o anel da Alice Esse aqui é o anel da Alice É outro anel Aí também tem essa joia aqui, ó Essa da Maria Toda colorida Muita joia, gente E elas já estão com o penteado pronto Agora é só colocar o lookinho da escola, hein Vamos nessa? Vamos Elas já estão com o penteado pronto Deixa eu ver seu penteado, Maria Pode deixar alguma coisa pra pôr Quer pôr um laço? Pode deixar alguma coisa pra pôr nessa roupa linda Ah, é? Pra pôr uma roupa linda Olha quem tá pronta pro colégio Tão linda, gente Já tá indo, hein Estamos chegando na escola Eu tô muito ansiosa Pra conhecer os meus amigos Os velhos Ver a professora Quem será? Você ainda não conhece a professora, né amor? É Vamos ver Já saiu Eu sei o nome Já é a Amanda É, vamos conhecer a professora nova Estamos chegando, pessoal Está ansiosa, dona Lícia A Maria trouxe a bolsa dela hoje Primeiro vamos levar a Amanda Depois a Maria Depois a Maria Agora chegou a vez da Maria Ela entra lá no outro portão, gente Oi, Maria Tudo bem? Que lindo, Joel Deixa a gente ver aqui Peraí Dá uma mãozinha contigo A mamãe vai pra você Espera a mamãe, amiga É aqui? Eu acho que é aqui, filha Vamos lá ver onde é Vai pra ela A Maria já tá aguardando Tchau 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 Tchau